Olá, que bom receber você por aqui nesse espaço criado, pensado para pensarmos juntos, num tempo em que o tema racial precisa ser considerado de um jeito mais próximo ainda do coração da gente. A quem pense o tema racial do ponto de vista político, aqui nós queremos pensar do ponto de vista da fé. Os religiosos compreendem o que significa dizer a imagem e semelhança de Deus? Nós cristãos temos em mente a aplicação de ser a imagem e semelhança de Deus, levando em consideração a diferença de cor da pele, por exemplo? Seria um de nós consciente disso hoje para dizer o que significa essa data, esse tempo? Bom, vamos conversar sobre isso nesse videocast especial. Sejam todos muito bem-vindos, meus convidados aqui, até me sentindo bem convidada também para estar nessa oportunidade especial. Apresento a vocês a Kelly Marcelino, aqui à minha direita. Tudo bem, Kelly? Tudo bom. A Kelly é formada em Direito, ex-estudante aqui do Unaspe, mas hoje trabalha na instituição como analista sênior da Central de Relacionamentos, representante dos alunos internacionais do campus Unaspe, engenheiro Coelho. Vai ser um bom papo com você, hein? Estou animada. Ao meu lado esquerdo, o Robson Aleixo, que é pastor, professor de História também, apresentador dos programas Fé para Hoje e também do Entre Família na TV Novo Tempo, meu colega de trabalho, inclusive. Muito bom tê-lo aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom estar com você. Muito bom estar com você também, Kelly. Que prazer a gente conseguir falar sobre esse assunto tão importante. Por que ele é tão importante, principalmente se nós consideramos o contexto cristão? Nós temos visto de maneira correta, nós temos entendido o que significa falar sobre esse tema racialmente em termos de fé. O que a Bíblia nos pode trazer? Primeiro, ele é tremendamente importante porque o assunto central da Bíblia é relacionar-se. Quando Jesus é questionado e ele autoriza, ele aprova uma síntese da Bíblia, ele coloca a síntese da Bíblia como amar a Deus, um relacionamento com outro absoluto. E amar ao próximo, o relacionamento com outro relativo. Portanto, amar, amar, relacionar-se. O relacionamento é o centro de toda a Bíblia. Então, quando a gente fala de racismo ou de relações raciais como relacionamento, nós estamos falando de Bíblia. Não tem. Então, ele é muito importante. Em relação à igreja, nós temos a resposta. A igreja tem a resposta. O Evangelho responde. Não há nada e nenhum problema da existência humana que escape das respostas do Evangelho. A sua pergunta é dolorida, complexa, mas, ao mesmo tempo, ela é esperançosa. Nós estamos respondendo à altura? Não, não creio que estamos respondendo à altura, não por falta de vontade, mas porque ainda não se desenvolveu uma conexão clara, familiarizada, para ser exposta entre o que é o Evangelho e o tema, e colocar o tema dentro da perspectiva do Evangelho. Aí dá muita confusão. Se usa muitos recursos fora do Evangelho para isso. Isso pode ser... Isso enfraquece o discurso. Você vai nos ajudar hoje a entender melhor esse tema? Vai nos encaixar aí na palavra? Se você me ajudar, eu te ajudo. Eu estou nessa expectativa, não é, Kelly? Bom, eu apresentei os dois. Eu acho que não me apresentei. Eu sou Darlene de Alves, apresentadora da TV Novo Tempo também. Mas hoje, estreando com você nesse videocast, como eu já disse e repito, é especial para tratar de um tema que consideramos ser necessário, justamente por causa disso que o pastor Robson acabou de dizer. O que você diz, Kelly? Qual é a sua compreensão do tema em relação a ser cristã? Como de fato você é, trabalha numa instituição cristã? Como eu já havia mencionado alguns segundos atrás, minutinhos atrás, é sobre saber qual é a minha base, saber onde eu tenho que me alicerçar para conseguir entender quem eu sou e traduzir isso para as outras pessoas também. E como isso se relaciona sendo uma mulher e pessoa da raça negra. E como hoje eu consigo transmitir essa imagem de que alguém que entende Cristo para a sociedade. Ser cristão é saber a minha base, saber o que eu faço com essa base e o que vai gerar de fruto para as outras pessoas também. Nós vamos falar em representatividade, de as pessoas ligarem a TV, enfim, qualquer outro meio de comunicação em todos os lugares da sociedade e encontrar o negro sendo representado. Isso se fala muito. Se nós olhamos aqui no estúdio agora, todos são negros. Sim. Vocês dois convidados. Quem não é, está com vontade de ser. Exatamente. Mas assim, olhando ao redor, isso tem algum significado, pastor Aleixo? De que para falar, a negritude vai falar, não seria uma autodefesa, não seria falar de si, não estão faltando outras pessoas aqui com a gente? Isso é um aspecto negativo. Não tem nada de positivo nisso. Primeiro que ele revela que a iniciativa não é global, não é integral, não é de um coletivo. A iniciativa tem sido de uma parte. E isso revela ou esconde algo mais perigoso ainda, que é a auto-justificação. Então, qual é o discurso predominante no planeta hoje? Ele nega a realidade do pecado. A realidade do pecado é que sofrimento não redime. Escravidão não redime. Você ser vítima não redime. Então, não se nega pecado, nem de quem comete racismo, nem de quem é vítima de racismo. Se Jesus não salvá-los, não importa o que você fez ou deixou de fazer, o que fizeram para você, mas todo mundo se perde. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente vai para um caminho que leva à perdição. Então, primeiro, ela deve ser uma ação coletiva, porque se está entendendo o racismo como pecado. Então, se entende como pecado, é problema de todo mundo e que só pode ser resolvido pela graça. Então, nesse quesito, nós tomamos essa palavra pecado, esse conceito pecado, ele vai ser o diferencial para a gente entender melhor do que nós estamos falando. porque há outros grupos que, obviamente, trabalham o racismo noutra perspectiva. Nós estamos trabalhando e precisamos pensar racismo enquanto pecado. E isso, ao meu ver, muda muito. Muda tudo. Desculpa, Kelly. Pode falar. Isso é bem estranho, porque a nossa sociedade hoje procura por representatividade em qualquer lugar. e como alguém da raça negra, se a gente não vai, não fala sobre, ninguém consegue associar o que é ser negro com uma pessoa que não é da raça negra falando sobre o que é ser negro. Só que essa é a questão que o pastor falou. Já está muito errado só as pessoas negras terem que falar sobre racismo, porque engloba todo mundo. Uma pessoa da raça branca, raça caucasiana, na verdade, não tem problema em falar sobre o negro, porque as mesmas pessoas fazem parte do ser humano. Os mesmos têm os mesmos sentimentos, os mesmos órgãos, alguns menos por questões pessoais. Porém, a questão de raça não tem que excluir um do outro. Não tem que desaproximar um do outro. Por isso é que o povo ainda hoje vai continuar procurando por um meio de representatividade, porque senão se entende o que é raça, o que é pessoa humana e como o cristão se encaixa nesse negro. Esse é o problema. Existe algo aí que precisa ser pontuado enquanto conceito. Ser negro, por exemplo, não é e não deve ser aceito como identidade. Isso é um discurso radicalmente contrário ao que é popular. Então, a negritude, como a branquitude ou como a nacionalidade, ele é um ponto de relacionamento, não uma identidade. Então, por exemplo, estou conversando com você. Num ponto de relacionamento, eu não posso ignorar que você é mulher, eu não posso ignorar a sua idade, eu não posso ignorar seu estado civil, eu não posso ignorar que você tem uma infância que cresceu numa cultura que não é do sul. Então, isso é o ponto do nosso relacionamento. Eu vou conversar com a Kelly, a Kelly é angolana. Eu não posso ignorar isso, isso é um ponto de relacionamento, mas isso não é identidade. Exato. Quando isso é assumido como identidade, o problema se agrava. Então, essa questão da representatividade, ela é ponto, eu repito, ela é um ponto de relacionamento. Nos relacionamos sem ignorar os conceitos, o contexto cultural de onde a pessoa está vindo. Mas identidade não é isso, porque o ser humano é mais complexo, e agora voltando ao Evangelho, nós temos uma identidade em Cristo, e ela suprime absolutamente todas as outras. Quem eu sou? Filho de Deus. Isso é minha identidade. Essa é minha identidade. Eu sou mais ou menos filho de Deus que você. Não faz sentido. Agora, você é uma filha de Deus que traz um contexto cultural do qual precisamos conversar. E aí, nesse sentido, quando nós falamos de negritude Brasil, nós também não estamos falando só de representatividade e identidade. Nós estamos falando e tratando especificamente de um pecado cultural. Então, tal como a poligamia é um pecado cultural que a Bíblia teve que enfrentar e que para os homens da Bíblia na Antiguidade, o pecado cultural naturaliza, então faz com que a gente não pense que aquilo é pecado, com tanta prontidão como se pensa outros pecados, racismo no Brasil é a mesma coisa. Então, não se pensa com tanta prontidão esse pecado porque ele é um pecado naturalizado pela cultura. Então, a cultura vai inclinar uma população brasileira a pecar dessa forma e vai pecar constantemente sem ter consciência do pecado, como qualquer pecado cultural. Por que esse tema é tão delicado para nós, ou entendido como delicado para nós cristãos? se nós temos a Bíblia e eu vou pedir que você abra a Bíblia, obviamente, em algum momento para nos fazer enxergar ali o que está sendo dito de maneira ainda mais profunda. Mas o que acontece que para a gente falar de negritude, falar de racismo ainda parece muito cuidado, cuidado para não militar, cuidado para não ofender, cuidado. o que acontece? Eu estava lembrando quando eu vim para cá eu enfrentei algumas situações porque para mim é muito estranho ver que aqui dentro do Brasil a questão da raça é muito palpável e parece que a mente ainda não foi descolonializada. O entendimento ainda se fecha muito no que estava no passado. Por mais que o Brasil hoje já a escravatura já foi abolida há um tempo a mente ainda das pessoas geracionais continua com esse pensamento de que se eu não for pautada pela minha raça e se o outro não olhar para mim e me tratar de acordo com a minha raça eu não sou um ser. Isso é muito bizarro porque é o que o pastor falou. Se a gente não consegue conversar com o outro por ver que o outro tem outras características outras qualidades mas pela sua raça a gente nunca vai saber identificar um problema. O racismo ainda é pensado como pecado, sim. Querendo ou não não é falado mas é entendido e vivido. Por isso as pessoas no meio da igreja não conseguem se relacionar com o outro porque nas suas cabeças não existe a questão de que ser diferente também é normal e está tudo bem. A pessoa é de uma outra raça porém não dificulta o relacionamento não tem que dificultar o relacionamento ser de uma outra raça. Acho que faz até sentido perguntar se está correto falar sobre raça se nós entendemos identidade como algo anterior a isso. Você pode segurar aí a pergunta para eu responder a pergunta anterior primeiro? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Vamos pensar em Brasil enquanto história quando você fala assim por que esse assunto é tão delicado? Porque é um trauma e todo trauma é delicado. Então a dor está aqui e ela está lá e há uma força para conter essa dor mas não é um sentimento não é uma mágoa que nós estamos falando nós estamos falando de um trauma mas esse trauma sustenta coisas importantes do país. Vamos pensar em escravidão no Brasil que ela começa no meio do século XVI então nós estamos falando de uma instituição que vai de 1550 e ela termina oficialmente institucionalmente em 13 de maio de 88 de 1550 até 1888 você pode considerar que a instituição a forma cultural a organização mais duradoura da história do Brasil é a escravidão. Então por exemplo nós temos uma experiência com democracia a democracia no Brasil ela não começa com a república a república começa militar os primeiros presidentes do Brasil são todos militares quando você tem um respiro democrático no século XX você tem um golpe militar em 64 que vai durar até 85 então a nossa experiência de democracia ela é muito muito embrionária nós não sabemos o que é democracia porque nunca tivemos uma geração que viveu inteira num processo democrático isso nunca aconteceu no país quando nós pensamos em republicanismo em poder tripartido em democracia em capitalismo liberal nada no país é mais duradouro do que a escravidão a escravidão ela atravessa séculos e mais é a escravidão que recebe a maior quantidade de africanos do planeta tanto é que o Brasil o país só a Nigéria ganha do Brasil em quantidade só a Nigéria nenhum país da África fora a Nigéria e tem mais negros que o Brasil isso é impressionante isso é impressionante recebe a maior quantidade ele é central no processo de construção do mundo ocidental central se você tirar o Brasil na construção da riqueza ocidental tudo se desmonta e quando a gente fala de racismo significa que o racismo a escravidão e esses derivados eles constroem bases que sustentam muitas outras coisas no país então está definido até 1888 quem é rico quem é pobre riqueza e pobreza no Brasil não é uma questão de competência de trabalho de formação quem é rico reenrica o dono do escravo e quem é pobre é o escravo e isso não se rompe pós nós estamos falando de 300 anos de uma idealização de uma legitimação contínua quando a escravidão termina no Brasil não há nenhuma ação política para reparar ou para pensar um novo mundo muito pelo contrário existe sistematicamente uma construção política aberta para que isso se mantenha porque ele vai sustentar muitas coisas creio que inconscientemente quando se fala de fim de racismo no Brasil e dessas relações há um medo de que muitos privilégios se desmontem e a gente não sabe exatamente onde eles estão mas inconscientemente sabe que se mudar muda muito mas muita coisa se você pegar qualquer estatística qualquer número números de violência números de violência doméstica números de doenças que são pandêmicas no Brasil todas elas os negros protagonizam a maioria nós vamos acabar com o racismo significa que a doença que eu não tenho vai aparecer para mim significa que o acesso que eu não tenho tudo vai ser se você tira o racismo você espalha com maior precisão o sofrimento aí o brasileiro normal fala assim mas eu já sofro você não faz ideia ainda porque o sofrimento do Brasil não é dividido de maneira equalitária se protagoniza o negro protagoniza todos os piores números a sua segunda pergunta que eu estou tentando lembrar qual que é por isso que eu pedi para você se está correto a aplicação que a gente faz sobre raça quem estuda a bíblia vai entender bem rapidamente isso aqui a base para que haja uma concepção de mortalidade mortalidade da alma espírito e espiritismo é a ideia de espírito e alma se há ideia de espírito e alma vai derivar todas as ideias então a ideia a ideia de raça ela é o gene do mal para o racismo a ideia de raça é uma artificialização de uma diferença então esse conceito ele 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 fundamenta todo o racismo se houver ideia de raça haverá racismo alguma dúvida aí Kelly alguma afirmação bizarro gostei foi bem materializado porque na bíblia eu não me lembro do momento em que se fala sobre raça realmente teve que ser materializado para depois ser problematizado interessante a palavra raça ela só vai aparecer numa tradução na bíblia quando o racismo está em ápice por exemplo lá o texto diz assim vós sois nação eleita a bíblia usa toda nação tribo, língua e povo nunca fala raça num momento uma interpretação quando isso culturalmente estava lá alguém traduz assim vós sois raça eleita mas a palavra lá não é raça raça na bíblia só é usada para bicho nunca para seres humanos seres humanos é nação tribo, língua e povo sempre e isso afeta diretamente a compreensão do indivíduo enquanto ente criado a imagem e semelhança de Deus sem distinção se entra cor de pele diferente se entra o lugar onde mora isso vai se desdobrar ao longo da história problematizando ainda mais portanto muitas vezes nós estamos discutindo uma questão sem nos darmos conta de que há conceito envolvido ali que se ele é distorcido distorce todo o discurso a seguir e a compreensão dele né Robson Aleixo e Kelly qual é a a queixa fundamental que precisa ser desconstruída para ser melhor entendida e a gente possa então trabalhar melhor pensando pode haver um próximo 20 de novembro pode haver ainda outras campanhas mas o que que esse nosso encontro de hoje traz diferente para fazer a quem nos assiste pensar quem sabe até quebrando o que pensou até hoje o que aprendeu até hoje qual é o objetivo de nós estarmos aqui nós precisamos alcançar esse objetivo o seu objetivo numa conversa como essa chega a ser qual em primeiro lugar é nós estamos há anos luz de atraso na conversa vamos pensar aqui e onde está para mim o objetivo porque eu vejo um perigo fora do ambiente cristão as pessoas deram alguns passos elas identificaram existe um problema elas identificaram existe um problema tanto é que você tem muitos movimentos tem o movimento negro tem a história do movimento negro no Brasil tem a história de outros movimentos de igualdade entre as pessoas você tem um grande movimento depois da morte do George Floyd que tomou muita força que é o Black Lives Matter fora eles falaram assim existe um problema e aí esse grupo que está fora do grupo cristão procurou uma resposta o cristão bate o olho e fala assim essa resposta é equivocada mas ele se resumiu a simplesmente criticar a resposta do mundo mas ele nem sequer do problema está falando então por exemplo tem um problema de violência contra a mulher e de uma discriminação sistemática e naturalizada o que que lá fora o mundo falou tem um problema aqui eu vou dar uma resposta para esse problema e a resposta que o problema que o mundo a resposta ao problema que o mundo está dando está vindo da mesma fonte do problema e a igreja fala assim sua resposta é equivocada aí o mundo fala assim você nem do problema está falando então nesse sentido nós temos dois polos complicados um que está dando uma resposta equivocada que vai agravar o problema e alguém que está se negando a pensar simplesmente o problema quantas vezes você viu um sermão sobre racismo no púlpito? tal qual eu procuro o sermão sobre gula também é difícil exato ou seja nem do problema estamos falando não falamos do problema Kelly gente por que que a raça incomoda muito? essa é a questão para mim hoje para quem estiver ouvindo e vendo por que que ao tratar sobre um assunto com uma pessoa negra por que que a raça incomoda muito o que que tem a ver a raça com um problema por exemplo estamos conversando sobre matemática e a pessoa que criou a matemática é uma pessoa negra mas aí resolvendo essa questão a pessoa com quem eu estou conversando não se sente confortável por falar sobre matemática porque quem criou foi uma pessoa negra por que o problema é a raça o que nessa bolha do cristianismo a gente não consegue conversar muito sobre por que o ego está falando mais alto a gente não consegue estourar e quando estourar as estruturas vão ser abaladas e o racismo vai ser desconstruído e as pessoas vão ficar num poço de um porquê porque as coisas com que elas se pautavam pela questão da raça agora foi desconstruída mas o porquê que a raça se torna um problema qual é o medo abordando esse tema essa é a minha pergunta esse é o meu objetivo hoje quando alguém for conversar com uma outra pessoa ou sentar um meio que tivesse tema sobre raça o porquê que a raça tem que ser o problema nesse momento quando você usa a expressão raça você está usando já na perspectiva do que nós conversamos antes sim sim eu não falo só sobre raça negra porque tem pessoas negras também que fazem racismo com pessoas da raça branca por que que é o problema por que que você está enxergando o indivíduo pela capa dele e não pelo que está no interior que é o que é mais importante o que vai fluir do conhecimento intelectual da pessoa é o que vai pautar como a gente vai seguir na sociedade não é tanto a capa a capa é só um uso um meio que as pessoas hoje usam fazem uso dela de forma política e financeira se aproveitam disso por isso que o Black Lives Matter depois que o George Floyd morreu foi um movimento político e financeiro se a gente olhar os Estados Unidos hoje o que o pastor falou não foi tratado a situação o problema não foi tratado mas fizeram profits disso depois porque o problema é a capa e não realmente a essência e essa é a questão por que que a capa incomoda muito se ela pode ser retirada gente é se pensar o que que o evangelho faz e o que que o evangelho oferece eu vou partir de um ponto marginal para chegar no central o evangelho faz pensar e o evangelho vai fazer uma outra coisa então eu vou pegar do ponto raça é essa quando a gente pensa raça vou usar um exemplo bobo aqui eu tenho dois cachorros em casa eles são cães então qual a espécie deles eles são cães mas eu tenho um bom mastife e ele é gigante ele tem quase 60 quilos e do outro lado dele o coleguinha de quintal dele é um shih tzu que é peludo aliás nem pelo tem tem cabelo ele é pequenininho olhando para os dois eu falo assim esses dois são da mesma espécie são cães mas é necessário para dois cães como um bom mastife e um shih tzu ter uma terminologia racial por que? porque eles são bem diferentes mesmo sendo cães e se se juntar é possível que se for uma fêmea e um macho eles ainda consigam se reproduzir porque são muito diferentes então a gente pode usar o termo raça entendendo o sentido fundamental dela porque racialização não é uma diferença de cor filosoficamente falando e precisamos falar disso racialização é qualquer diferenciação então esse processo de racialização ele vai é uma maneira como ser humano artificializa e justifica seu complexo de superioridade então eu posso racializar só pelo fato de eu ser paulista e eu posso criar uma racialização em relação a alguém de outro estado do Brasil eu posso racializar por classe social eu posso racializar pobreza eu posso racializar qualquer coisa desde que se haja uma artificialização se crie uma diferença a partir do pressuposto que não seja bíblico e isso para atingir um objetivo para atingir o objetivo complexo de superioridade mas quando eu estou chamando de complexo de superioridade a bíblia não vai usar essa palavra a bíblia também não vai usar a palavra que eu vou usar agora mas ela vai dizer isso aí é auto justificação vamos pensar o seguinte uma racialização na bíblia que a bíblia não usa esse termo mas é disso que ela está falando sobe um fariseu dá um tapa no peito e fala senhor graças te dou por quê todos os porquês pelo qual ele agradece está baseado na diferença que existe entre ele e o publicano Deus não faz nada no processo não é Deus que dá riqueza não é Deus que dá o perdão não é Deus que dá a santidade graças te dou porque eu não sou como este eu não roubo como este eu não sou impuro como este ele racializa então ele criou uma racialização a partir da moral moral também racializa a parábola do bom samaritano e as parábolas que derivam de Lucas 15 são parábolas racializantes alguém fala assim existe dois grupos fariseus e publicanos e agora ele cria uma diferença moral entre seres humanos se eu não sou ladrão e se eu não me prostituo eu já sou diferente aí Jesus fala não, não, não vocês são igualmente pecadores não se racializa vocês são igualmente filhos de Deus e igualmente pecadores você não pode criar diferenças entre seres humanos a partir do tipo de pecado que comete entende que racialização ela é para a gente uma tendência que eu posso dizer assim eu não sou racista porque eu não discrimino negro ou branco mas eu posso dizer porque eu posso criar outros mecanismos que geram diferenças isso é a partir desse termo que se usa o termo raça aí a gente chega a resposta da pergunta dá para um ser humano não ser racista? não é impossível só tem um tipo de gente que não racializa e que não tem atitude racista se o coração dele for completamente transformado é impossível a um ser humano caído não ser racista no caso de Brasil existe uma inclinação cultural onde preferencialmente pela história de escravidão você tem um grupo que se destaca como vítima mas ele também pode racializar eu posso dentro da minha casa me achar superior como um homem sobre a minha mulher isso é racialização também é por isso que a Bíblia não vai falar de negros japoneses e índios ela fala de próximo bizarro qual é a sua o que que te vem à mente ouvindo? eu fiquei bem encantada porque o pressuposto de diferença raça é diferença e cada um pode ser racista mas dentro de um contexto eu posso não gostar da cor verde então já sou uma racista mas hoje o termo é especificamente para tom de pele só que cada um é um racista nem entre aspas é verdade mesmo foi interessante porque Jesus ele é muito criativo e por isso que quando ele falou eu penso Deus disse que nós fomos feitos a sua imagem e semelhança significa que se eu fui eu tenho que olhar para o outro e ver também que ele foi e claro que eu não vou abolir a ideia de ser diferente por traços físicos mas já diminui um pouco a minha compreensão de que eu sou maior do que ele muito bom não sei se faz sentido correto mas pelo menos me vem à mente quando Jesus Cristo fala àqueles que estavam diante dele e uma mulher prostrada à sua frente e eles tinham pedras nas mãos para apedrejá-la e Jesus disse quem não tiver pecado não é este pecado mas quem não tiver qualquer outro qualquer outro então que atire a primeira pedra então ao falar de racismo identificando-se assim nessa sua fala qual é o meu racismo qual é o seu racismo qual é o seu racismo e o seu aí de casa também isso faz a gente então agora centrar-se no evangelho o evangelho vai nos colocar no nosso lugar a palavra de Deus vai nos direcionar ao lugar onde Deus quer que nós estejamos compreendendo que cada um de nós tem alguma ferida a ser tratada tem alguma ferida que precisa ser sarada e toda ferida para ser tratada sarada vai precisar tocar nela em busca de que ela venha então ser restaurada pastor abre a Bíblia para a gente como é que a gente caminha pela Bíblia encontrando essa clareza com a qual você compartilha do tema pensando o que Deus tem a dizer é isso aqui eu queria apresentar para mim um ponto importante como adventista então primeiro há uma perspectiva missional não podemos tratar racismo sem a perspectiva da missão eu sento do lado da Kelly na igreja a Kelly angolana a independência do Brasil aconteceu em 1822 existe um processo de cura do processo de ruptura de mais de um século nós estamos falando de uma independência no seu caso de uma guerra civil longuíssima que alcançou uma geração dos seus pais claro que isso traz uma ferida então quando eu falo de raça e essas diferenciações todas isso não ameniza o fato de que você pode estar sentado do lado de alguém na igreja uma pessoa negra que foi abordada pela polícia a vida inteira a ponto de se sentir assim o tempo todo ele tem ele anda no supermercado seguido o tempo todo por exemplo eu nunca saio de casa com uma roupa comum de casa eu sei que se eu sair eu vou ser abordado ou maltratado há um mecanismo de proteção ele não sabe o que alguém chegar e ter um pai por exemplo que chega pra mim e fala assim não corra no centro da cidade pai eu estou atrasado vou correndo ele fala nunca corra eu como negro não posso correr num ambiente público porque eu posso tomar um tiro por causa disso então se tiver duas pessoas correndo o ladrão sou eu há uma desmoralização perigosa então racismo ele é mortal e é tão perigoso quanto qualquer outra coisa que a gente está falando então se fala assim vamos falar de setembro amarelo porque nós estamos falando de algo que gera morte racismo é tanto quanto aquela pessoa pode morrer porque se ele for atendido num posto de saúde de uma perspectiva racista ele vai morrer e muitos que estão doentes ali no setembro amarelo por causa do racismo é uma dor psíquica exato então é que a gente vai cruzar os números isso é muito importante porque quando você vai falar de evangelho aquela pessoa não pode ser formatada você tem que ver a pessoa como ela é de uma perspectiva profética antes de citar vou citar textos conhecidos quando você lê Daniel Daniel diz assim de um poder espúrio que sobe no lugar de Deus e que cuidará de mudar os tempos e a lei a pergunta para o livro de Daniel é qual é o período ele fala de 1260 dias o adventismo ele consegue corretamente identificar esse período de 1260 dias que são 1260 anos que é do fim do império romano e ascensão do poder papal em 538 até 1798 isso não pode sair da nossa mente porque falei de Brasil o Brasil foi descoberto em 1500 portanto ele está num momento de ápice dos 1260 dias a ideia que forma o Brasil é a ideia da besta do mar ela é dela o projeto Brasil é da besta do mar o projeto que cria a cultura brasileira porque o Brasil ele é patrocinado por uma instituição religiosa para responder a perda de membros que a reforma protestante causou portanto aqui é o seguinte o nativo tem necessariamente que ser batizado porque o continente que está sendo perdido para a reforma protestante precisa ser compensado com o novo mas e o negro o negro não vai ser batizado porque na perspectiva da besta existe uma dimensão da vida em duas existências esse dualismo alma corpo esfera do mundo esfera além a besta que viste a semelhante a leopardo a ideia grega de dualismo ela é fundamental na teologia da besta essa teologia vai determinar todos os relacionamentos então se existe duas dimensões da existência da alma do corpo da ideia do trabalho existem duas dimensões de existência também como que isso se aplica por exemplo aqui você é mulher você não é do mundo da alma você é do mundo do corpo então a você é permitido o trabalho a cozinha o parir e o sexo e a valorização da mulher nunca é para além do corpo uma mulher bonita para ser inteligente tem que ser de outro mundo a quem pertence todo negro brasileiro há um mundo do corpo portanto nele não se salva o corpo dessa perspectiva sempre é desprezado então assim cuida da alma não existe uma teologia do corpo dessa perspectiva que vem da idade média e a gente sofre com isso até hoje o adventismo vem combatendo o corpo é integral então há um desprezo para o corpo mas o negro é 100% do mundo do corpo então ele está aqui para trabalhar ele pode ser sexualizado ele pode jogar futebol ele pode cantar ele pode inclusive ganhar dinheiro fazendo essas coisas o que ele não vai nunca é romper a dimensão alma-corpo porque esse rompimento não é dado a ele então existem pessoas do mundo da alma e pessoas do mundo do corpo e isso vai fundamentar todos os relacionamentos então não há salvação não há nada para ele para esclarecer ainda mais o que é ser uma pessoa do mundo do corpo e o que é ser uma pessoa do mundo da alma há uma perspectiva platona o que cada uma delas tem direito quem é do mundo da alma tem direito a quê? da perspectiva platônica ele não pensa a criação como Deus mandou como Deus fez a criação de Deus é integral terra universo galáxia bíblia planta tudo faz parte de um todo não há dimensões da existência que nem um ovo que nem um ovo é está ali é tudo integral e o Senhor te santifica em tudo portanto há uma ir ao banheiro e defecar não se desconecta de absolutamente nada de dimensões Deus é sexual também ele se apresenta e coloca um livro de Cantares e diz então não há diferença na perspectiva platônica todas essas coisas vêm de uma outra origem então o que que Platão pensa é esse mundo caótico não pode ter a mesma fonte de um mundo perfeito fora daqui o que que a Bíblia vai dizer o mundo é caótico por causa do pecado o que que Platão vai pensar o mundo é caótico porque ele vem de uma fonte criadora diferente isso vai se alimentar quando chega na Idade Média com Agostinho ele vai colocar um aspecto disso salvação portanto é atravessar é sair desse mundo caótico e ir para o mundo perfeito a alma se desprende do corpo e vai para uma outra dimensão que já existe mas há pessoas que vêm dessa fonte caótica a origem dela é caótica existem outras que sofrem por esse mundo caótico e que com a salvação eles vão se desprender onde é colocado todo o continente africano no caso da escravidão aqui todos nesse mundo caótico ele não vai transcender salvação não é franqueado a esse mundo caótico não ele é de outra fonte então na prática existem duas criações então a besta ela se coloca no lugar do criador mas ela não cria todos ela só cria os dela então essa perspectiva aqui vai criar uma ideia de outro religiosa e isso é a parte muito mais importante o racismo é uma construção religiosa portanto ele só deve ser combatido assim agora eu queria colocar só um pingo de história esse continente que se fecha numa religião de 538 ele é cercado vai fazer com que em séculos as pessoas só se vejam como iguais então você tem aqui todo mundo ele tem a mesma religião na Europa e eles tem a mesma cor de pele quando chega no momento das cruzadas o que que o europeu vai descobrir que qualquer pessoa que não seja europeu não é católico ser branco ser europeu e ser católico ser humano é a mesma coisa porque as cruzadas levam o mundo a perceber que todo não cristão do planeta não é branco todo não cristão não é branco porque ele vai encontrar com muçulmano ele vai encontrar com africano ele vai encontrar com indígena ele vai descobrir cara ou seja o cristianismo é branco e aí qual que é o meu papel no mundo descobrir se o cristianismo é branco o mundo vai ficar mais aprofundado ainda essa ideia vai se aprofundar mais ainda então nós vamos cristianizar e branquear é a mesma coisa e o que eu encontrar de diferente pelo caminho eu os excluo da possibilidade de ter acesso àquilo que eu tenho porque ele não existe no meu futuro e isso é muito importante para a gente quem não existe para mim no céu também não existe para mim na igreja isso é focal se a minha ideia de mundo futuro e perfeito você não está presente na minha ideia de igreja perfeita você também não está e na minha ideia de evangelho você também não está então eu vou ter pressa para falar para quem eu imagino no céu mas nenhuma para quem eu não imagino lá por isso é que os africanos foram os escravos é uma coisa é uma coisa ele nasceu para não ser ele tinha que ter aulas assim nas escolas muito importante é em alguma instância nós aliás em todas senão nós vamos ter que lidar com esse dualismo na vida o tempo todo quando se diz assim isso é da minha vida material isso é da minha vida espiritual nós estamos falando desse mesmo lugar e isso sustenta racismo e nós replicamos isso continuamente talvez o que nós estejamos fazendo aqui para algum vai significar eles estão tratando de um tema social isso não é tão importante quanto quando eu estou na igreja tem um pastor falando eu mesmo estou pregando outro está cantando mas isso aqui é material e o outro por onde você vai eu vou trabalhar material eu vou para a igreja espiritual não tem isso o que isso implica nós estamos ainda consolidando a ideia que gera toda essa dor a ideia de raça é a base é o DNA de racismo a ideia de dicotomia é a ideia que fundamenta as diferenciações o valor entre as coisas aqui eu crio uma ideia de diferença aqui na dicotomia eu coloco o valor nas diferenças você é pastor a Kelly é advogada ela mais do mundo material e você é do espiritual só pela função isso é uma declaração racista é uma declaração racista é uma declaração racista porque o meu mundo é superior ao dela exatamente e que é equivo mas sorte sua que teve acesso ao mundo da alma sendo negro quem te liberou para entrar lá o trabalho na história quando chega Calvino ele fala mas o trabalho salva mas a gente não tem tempo quando Calvino chega ele fala trabalho salva trabalho não é só uma condenação e aí quando a gente chega no mundo científico capitalista ele vai inverter o mundo do trabalho é compreendido no nosso planeta no nosso mundo como salvação o que uma pessoa sente e fala quando não está trabalhando são as mesmas coisas que ela sente e fala quando se sente perdido é só pensar um pouquinho é verdade trabalho é salvação e trabalho tem relação com o mundo alma-corpo meus amores nós ficamos ouvindo aqui a estas pessoas em especial o professor Robson e eu fico daqui olhando o tempo passar mas eu quero muito mais porque assim em cada fala nós vamos vendo janelas sendo abertas e que nos faz e aí é o ponto que esse diálogo ou essa escuta faça a gente pensar se nós estamos dialogando sobre esse tema tratando desse tema racismo de maneira efetiva ou se nós só ficaremos aqui cumprindo uma agenda para alcançar o hype de uma data de 20 de novembro querendo nos diferenciar dos militantes políticos mas nós cristãos temos uma militância a fazer pelo evangelho nós precisamos levar em conta o que nós estamos fazendo para ser a diferença em meio a tanto que se diz sobre o tema dizendo-se corretamente outras vezes de maneira equivocada outras vezes mostrando muita raiva ressentimento causando ainda maior racha querendo um lugar eu quero representar eu quero estar em lugares de A a Z tudo bem mas a gente precisa ir na raiz a raiz disso é nós somos cristãos sendo cristãos nós temos uma resposta resposta a dar a uma ferida aberta portanto precisamos conhecer a palavra a produção até tinha pensado de perguntar assim existe negro na bíblia como e eu até entendi a produção maravilhosa trabalharam bastante pesquisando e passando pela própria dor de considerar assim eu estou na bíblia eu existo aí não é Kelly o que a bíblia diz sobre mim não é uma curiosidade não é uma necessidade até de auto afirmação eu estou jogando para você para você falar senão eu fico o tempo todo aqui com ele é que eu estou pensando a bíblia não fala sobre negritude mas traz exemplos de pessoas que tem caráter como a gente então aí está se a gente quer encontrar uma negritude encontra aí numa similaridade de personalidade que se a gente for por raça a gente não vai ver isso na bíblia essa é a questão a gente sabe também que Etiópia foi o país que teve se eu não me engano a primeira bíblia foi Etiópia pastor você se lembra a Etiópia além de ter manuscrito a Etiópia é fundamental durante a perseguição na Europa é para lá é para lá que a igreja se esconde profeticamente foi dali teve uma raiz a raiz foi dali a gente não fala muito sobre isso hoje que a gente desconhece sobre isso hoje mas na bíblia não tem diferença entre negro e branco tem um ser um ser isso do ponto de vista do criador do criador depois as criaturas vão fazer aquela se lê uma mas ainda assim a gente não vê essa distinção entre as criaturas de raça vê entre nível social vê entre pobreza outra espécie de racismo exato mas não vê raça entre cor o povo de Deus vai perguntar para o outro qual é a sua cor não ele não faz essa pergunta ele pergunta se é circuncidado é gentil se for circuncidado ninguém é chamado de qualquer outra coisa tanto é que olha vamos fazer uma uma linha popular vou citar só textos que a gente conhece popularmente quando Israel nasce ele nasce a partir de Abraão Abraão ele vai ter seus Isaac de Isaac e Jacó quando chega em Jacó já começa a pluralidade e a heterogeneidade por quê? porque você tem José que vai para a África e casa com uma mulher africana e de José tem duas tribos africanas duas tribos de Israel são derivadas de mulheres africanas que são as mulheres de José ele casa com a filha do faraó lá na África olha o Egito na África é pois é Egito é África Angola também e a África é um continente também muito legal de falar disso é Judá casa com mulheres cananitas portanto você já vai ter que ver que os filhos de Judá eles são de uma representação étnica genótipa genotípica diferente dos outros então só os 70 ali dos das 12 tribos eles são muito diferentes uns dos outros por causa das mulheres com que eles casam agora se ele morou uma mulher cananita canaã ele é descendente de cão e cão é claramente de negro o cão é o que dá origem a todos os povos escuros mais escuros ainda mas os semitos também são então isso já quando chega no Egito quando chega no Egito há uma grande inserção de egípcios dentro do povo de Israel e quando eles vão lá conforme eles vão caminhando por Canaã eles vão acrescentando você pega Raab Raab é cananita cananita não é claro e o povo de Israel vai crescendo portanto olhar para Israel é mais ou menos como você vê o Brasil é um monte de gente diferente mas por que ele não é chamado de negro de branco disso porque ele é circuncidado o mundo é diferenciado entre quem é circunciso e quem não é aí quando chega o cristianismo Deus fala não vou mudar isso qual é a diferença que o cristianismo vê entre as pessoas o convertido e o não convertido e qual a função do convertido transformar o não convertido em convertido não aumentar a diferença é acabar com a diferença porque a diferença é gerada pelo pecado mas pastor sobre o julgo desigual então entre uma pessoa da raça branca e da raça negra como é que fica porque hoje tem muitas pessoas que usam a bíblia para apontar isso olha eu até penso que a gente precisa fazer um segundo episódio desse podcast vai longe excelente sua pergunta é uma temporada exatamente mas não pode deixar aquela sem uma resposta ainda que breve não existe julgo desigual entre cultura e etnicidade julgo desigual entre crença o que diferencia as pessoas na bíblia tudo a diferença de eternidade entre as pessoas quem vai existir no futuro e quem não vai existir no futuro é a diferença entre crenças essa é a maior diferença que a bíblia trata mas isso não pode gerar algum racismo de que eu creio numa verdade sou melhor do que não crer em algo que eu considero não ser verdade o que vai fazer a diferença para que eu não caia nesse mesmo abismo porque Deus disse que eu não sou superior a uma pessoa porque ela pensa diferente de mim e eu não estou autorizado pelo evangelho a dizer que eu sou superior porque sou cristão porque guardo mandamentos porque sou dizimista ou porque eu nasci bonito mas a bíblia me obriga como crente no evangelho a dizer da superioridade de Cristo sobre tudo que existe então quando eu chego para uma pessoa que pensa e crê diferente de mim o que deve estar na minha ideia é Cristo é superior a absolutamente tudo eu não ele é quando a cruz aparece no evangelho é o corpo de Cristo que está lá despedaçado e não o meu então a Kelly não veio da África e eu do continente americano nós viemos do Éden ele é o meu continente e para o Éden voltarei como terra de onde nunca deveria ter saído eu não sou um migrante a minha história não começa com a escravidão a minha história começa com a criação ali que a minha história começa então escravidão ela é uma coisa que o pecado trouxe mas a minha história não começa com o pecado a minha história começa quando Deus me fez como ele quis que eu fosse e ela vai caminhar para este ponto e a eternidade é neste ponto a eternidade vai desmanchar vai branquear os negros vai escurecer os brancos para sermos todos iguaizinhos como é que a gente pode levar isso em conta? eu creio que não Kelly eu creio que não mas eu sei que a gente vai ter um novo corpo e só por aí a gente já deveria terminar essa nossa discussão sobre raça a gente lá vai ter um novo corpo porque que hoje a gente está se preocupando com o tom de pele mas você vai continuar com a sua cor de pele mas a questão já nem vai ser mais raça vai ser o corpo a mente está renovada tudo está renovado então a gente vai continuar assim o mesmo só que o que está aqui dentro é o que vai subsistir o texto de Romanos 8 diz assim que nós ainda não nos foi revelado que corpo teremos mas sabemos que seremos como Cristo é em Apocalipse capítulo 7 na visão de João isso me emociona muito falar ele diz assim depois dessas coisas que Apocalipse 7 9 eu vi e eis grande multidão já está todo mundo remido todo mundo transformado e essa grande multidão que ele viu que ninguém podia contar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono diante do cordeiro como que João percebe que é de todas as nações porque eles não falam aquele ali veio do Japão aquele ali é gaúcho só pelo jeito dele ele vê as nações reunidas o Deus que quis olha você pôs os gaúchos numa nação é só deles não é só nação porque é nação tribo língua e povo então quando você pega Brasil Brasil a gente se pretende uma nação mas tem muita tribo língua e povo e nem todas as nossas características são oriundas do pecado Deus quis esse nariz Deus quis esse cabelo e ele quis se fazer representado por isso um dia alguém me perguntou se Jesus era negro para quem me vê obrigatoriamente tem que ser porque eu estou aqui para representá-lo e Deus quis que eu o representasse com essa cor com essa cara com esse cabelo e a gente leva em consideração nação grande todos nós brasileiros tribo minorias nossas culturas diferentes nossas diferenças isso muda a visão bíblica nos faz mudar e é para isso que nós temos a Bíblia para que ela nos instrua segundo o pensamento de Deus vamos incluir aqui para irmos finalizando a ideia de que o que nos falta de verdade é amar eu não amo as diferenças porque eu amo a mim mesma como padrão de igualdade eu não tenho mas se eu não experimento do amor em que lugar eu posso dizer que Cristo é meu e eu sou de Cristo Kelly o amor eliminaria o racismo o publicano era odiado enfim as diferenças o samaritano era detestável e Jesus Cristo vem e olha uma mulher desprezada e aos olhos de muitos desprezível e ele simplesmente a ama o que Jesus estava fazendo ali se não amando aquela mulher a gente entende ele estava se mostrando ser o salvador dela mas salvar e amar é o mesmo verbo e é a cura é o dever da cura quando estava Judas na mesa com os outros discípulos Jesus amou não falou Judas sai da mesa que eu sei que você vai entrar aí depois Jesus amou quando Jesus estava na cruz e estavam os dois bandidos Jesus amou se ele teve a capacidade se ele tem a capacidade porque ele é Deus e Deus é amor a gente foi feita a imagem e semelhança dele então a gente também tem a mesma capacidade de amar e olhar que o problema que está na frente pode ser erradicado com o meu amor que não provém de mim mas provém dele e é por aí que a gente segue mas tem uma história que me fez desamar de outro me fizeram olhar para o outro ter nojo dele ter nojo ter repulsa pelo jeito de ser pelo jeito de falar pela cor da pele de onde vem me fizeram pensar que você não é digno de ser salvo me fizeram pensar que eu não tenho lugar de salvação então nós estamos falando de alguma coisa que vem como bola de neve ao longo de uma história de uma vida por isso que de uma vida inteira por isso que é tão difícil romper mesmo quando falar de amor como assim eu vou amar se eu estou impregnado da ideia de que assim você não é amável porque você é negro você não é amável porque você é estrangeiro você não é amável e isso para mim está solidificado como aquele que dizia senhor obrigado porque eu não sou negro obrigado porque eu não sou mulher obrigado porque eu não sou velho porque sei lá o que não sou pobre não sou rico então isso precisa ficar muito escancarado assim para a gente a gente precisa olhar para isso com a exigência que isso pede nós estamos falando de não amar a um que fora feito a imagem e semelhança de Deus isso é muito grave é você pensar que um pregador negro não deveria estar ali porque ele é negro porque você tem isso em si de que ele não é capaz de estar ali ou um cantor ou que seja a menos que seja de pagode jogador de futebol mas sentado do seu lado na igreja sendo o seu líder o seu chefe se isso não for olhado com a gravidade que pede o que nós estamos fazendo aqui se utilizando do nome de Cristo para quê? para ficarmos confortáveis com a gente e nossas índiosincrasias enfim pastor Robson Alixo o primeiro racista da Bíblia é Lúcifer ele criou esse tipo de pensamento Jesus apresenta o contraste de termos de relacionamento tende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e a partir dessa frase há um Jesus que está no ponto mais alto da existência e vai descendo porque ele subsistiu em forma de Deus não jogou por usufração ser igual a Deus assim mesmo se desvaziou e foi até lá embaixo morte, morte de cruz não existe um preconceito não existe uma discriminação não existe uma desumanização mais profunda do que estar numa cruz a cruz é menos que uma coisa Lúcifer subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo no monte da congregação me assentarei é típico do pecado o desejo de olhar para o mundo de cima para baixo é típico da salvação o desejo de olhar para o outro de baixo para cima quando o discípulo pergunta pela lógica do pecado quero estar do seu lado no trono Jesus apresenta o reino pela lógica da salvação se ajoelha e lave o pé do outro é ajoelhar para lavar o pé do outro é se colocar como escravo nesse sentido nós podemos concluir claramente que o amor não nos faz iguais o amor nos faz mais diferentes ainda mas é a diferença inversa porque todo que ama se faz servo do amado então amar é olhar para o outro com uma superioridade é olhar para o outro digno do seu sacrifício digno da sua admiração em Cristo e quem admira muito Cristo admirará profundamente a manifestação de Cristo em alguém e vai se sentir inclinado a servir então quando a gente fala e eu repito falando sobre racismo estamos falando do assunto central da Bíblia é só trocar e dar para ele o nome que a Bíblia dá que nós vamos perceber que nós somos salvos disso e que Lúcifer é o criador dessa ideia e de que ela é pontual quando nós falamos de eventos apocalípticos finais porque a mensagem do primeiro anjo é teme a Deus e dá-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo e adorar é aquele que fez o que a besta faz ela separa pessoas quem tem a marca dela a característica dela e a criação dela tem um nível de status no planeta o que Deus faz toda nação tribo língua e povo então a mensagem do evangelho ela pega todo mundo e faz iguais como filhos de Deus a mensagem da besta ela pega os filhos dela e faz diferentes como filhos dela isso é muito importante essa diferenciação e quando a gente prega e fala assim não Deus é o criador isso vai anular as diferenças porque o racismo é uma negação de Deus como criador de todos você tira um grupo de pessoas que saíram da mão do criador e caiu aqui de paraquedas no universo a pregação do evangelho é fundamental a pregação do evangelho é fundamental pensando nesse sentido e quando a gente fala de evangelho a pergunta que deve ser feita é quantas camadas no meu coração eu ainda não permitiu que o evangelho entrasse Pedro Pedro tu me amas sim senhor tu sabes que eu te amo aparentemente é acabou ali concluído mas no próximo episódio ele vai ter que entender que existe aquela diferença cultural que ele criou entre ele e o gentil precisa ser rompida Deus chega para Pedro mesmo depois eu te amo e falo Pedro eu preciso entrar mais profundamente no seu coração porque tem coisa que precisa ser quebrada quando chega lá em Gálatas Paulo repreende e fala Pedro você está sendo racista a frase de Paulo é maravilhosa ele fala assim estou aqui na minha bíblia quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho ele não fala segundo a lei em Levítico de ama teu próximo a ti mesmo ele não cita um código legal ele coloca isso dentro do evangelho a ética do evangelho não permite uma diferenciação com essa forma segundo a verdade do evangelho Pedro você está agindo como o mundo age como um gentil gentil são assim ou seja quantas camadas Pedro ainda você precisa abrir o coração para que Deus entre essa é uma pergunta para todos nós sim não eu estou de boa quantas camadas ainda faltam para o evangelho entrar profundamente e Deus vai bater na porta eu preciso tirar esse racismo de você eu preciso tirar esse machismo de você eu preciso tirar esse orgulho de você ele vai entrando e conforme eu vou fechando as portas eu vou colocando Jesus para fora conforme eu vou abrindo portas Jesus vai entrando camada camada transformando isso é que o plano de Satanás foi dividir para conquistar o que acontece hoje mas Jesus foi entender as diferenças para conseguir amar e para quem vê hoje a gente aqui eu acho que se a pessoa se sente muito incomodada em ouvir sobre esse assunto tem que realmente fazer um exame pessoal ver quantas camadas precisa verdade se essas camadas se essas camadas não forem rompidas nós não vamos sair do lugar de olhar para o negro e ainda dizer que o que justifica a sua cor de pele é o fato de ele ter sido amaldiçoado em suas origens olha a gravidade disto isto ainda é uma realidade presente na concepção de muitas pessoas olha a gravidade disto pensar que aquele pensar que nós somos resultado de uma maldição é óbvio que todos vão olhar e pensar malditos eu não quero trabalhar com malditos eu não quero escutar malditos eu não quero me relacionar com pessoas malditas eu não quero e essa é a minha justificativa eu quero a benção e vocês não são abençoados se o evangelho não ultrapassar todas estas camadas nós não teremos jamais o entendimento da própria revelação de Jesus quem ele é e o que ele veio fazer aqui gente bizarro também que essa maldição se estendeu para dentro do povo da raça negra colorismo se você for de um tom mais claro do que eu você é melhor do que eu gente só vai de mal a pior se não for tratado não adianta criar leis não adianta nem conversarmos debatermos insistirmos porque nós não vamos naturalmente nós não vamos escapar de tudo que nós providenciamos para continuar nos diferenciando encontrando o nosso lugarzinho que eu chamo assim de síndrome do pequeno poder eu tenho um pequeno poder ou seja uma pequena vantagem sobre você eu nem sei tão negra eu nem sou tão tão como você então nós naturalmente não adianta você pensar que a nossa compreensão política nosso posicionamento ir às ruas levantar uma bandeira uma faixa não estou desrespeitando deslegitimizando quem entende nisso um jeito de lutar mas o nosso jeito enquanto cristãos deve ser mais profundo de uma compreensão mais além do que se fala popularmente do que se torna no dia a dia um discurso de ah não sou racista eu sou racista a questão é racismo é diabólico é pecado e isso precisa estar no topo da nossa compreensão podemos nos expedir mas eu quero ouvir de vocês ainda o que pode ser assim o zíper como eu fecho esse nosso encontro obviamente querendo mais mas tendo em vista que nós estamos em busca de levar em consideração acima de tudo sermos a imagem e semelhança de Deus Kelly suas palavras finais gente Deus olhou pra nós e decidiu que a gente precisava de um salvador e ele fez um grande sacrifício então eu acho que é possível a gente também fazer um grande sacrifício quando olha pra alguém e vê que alguém é muito diferente da gente a gente tem que é isso se diminuir deixar essa síndrome do pequeno poder pro lado e entender que se a gente não se sujeitar a certas coisas e sujeitar aos pés de Cristo a gente nunca vai conseguir avançar em qualquer esfera da nossa vida o racismo ele não se manifesta só entre pessoas se manifesta em outras coisas também e se ele não for tratado curado como um trauma e negros e brancos precisam ser convertidos precisam ser quebrados aos pés de Jesus todo mundo obrigada Kelly prazer ter você por aqui obrigada por sua companhia quando eu olho pra cruz eu vejo o que eu mereço eu mereço a perda de identidade que é isso que o pecado gera o pecado me tira um pai me tira do pai cadê? o pecado tira de mim qualquer conforto qualquer bem-estar qualquer moradia qualquer identidade qualquer saúde o pecado tira tudo ali estava o meu mérito ali estava o salário que eu deveria receber todos nós todos nós um privilégio de ter boa saúde um bom emprego uma boa casa uma família um nome uma identidade ele só é dado por Cristo Jesus é a função dele na minha vida me dar conforto me dar privilégio dar pra mim uma vida onde as pessoas são respeitadas as pessoas me respeitam e me dar uma identidade quando eu começo a acreditar que essas essas benesses são oriundas da cor da minha pele eu estou acreditando em salvação pela melanina isso é auto-justificação então sou brasileiro portanto e agora tem uma lista de méritos sou portanto isso é auto-justificação não é pouco perigoso isso isso para negros e para brancos para qualquer um aí o evangelho tem que agir causando um milagre em mim passei 45 anos no país sem passar um dia sequer sem sofrer racismo é impossível morar nesse país sem ser vítima de racismo então pra mim é impossível perdoar é impossível o perdão que faz com que eu conviva dentro de um mesmo povo com alguém que é herdeiro daquele que escravizou meus avós só pode vir por Cristo então o mesmo poder que transforma o coração de alguém que se vê como privilegiado e agora me vê como irmão é o poder que vai agir de mim pra olhar pra ele e falar tá tudo certo é em Cristo Jesus e só o evangelho faz isso só o evangelho faz isso é por isso que ele deve ser pregado mas o apelo que eu faço nesse sentido é nós estamos tratando de um problema sério e de alta complexidade sociológica cultural e principalmente filosófica ele deve ser respondido com um pensamento de alta complexidade para você dar uma resposta simples você tem que ter uma construção complexa portanto a negativa que nós enquanto intelectuais estudantes de se aprofundar nesse assunto a despeito de que grupo étnico você pertence ela é sintomática eu não posso conviver com tantas pessoas que passam por problemas como eu sem minimamente me interessar por um assunto que é central nesse país eu vou dar um exemplo para fechar e falar disso se existe uma opressão e uma violência contra a mulher não posso conviver com mulheres de fé ignorando completamente qual é o nível de complexidade desse problema eu preciso me aprofundar eu como cristão se eu convivo com tanta gente depressiva eu preciso entender do assunto porque eu preciso para me colocar na dor do outro tem que ter uma complexidade porque a minha posição pode determinar o futuro dele então eu não posso conviver com as pessoas achando que dá para não se interessar no assunto é problemático é complexo e uma fala sua pode mudar muita coisa então o meu sonho é que no próximo programa nós tenhamos mais pessoas que de outros grupos étnicos que falam assim esse assunto é sério para mim também porque eu sou cristão simples assim então não tem nada de errado em você se colocar como uma pessoa eu me interesso especialmente por esse problema esse tipo de militância não é problemático tem gente na igreja que tem uma vocação especial para lidar com determinadas pobrezas com defesa de animais com determinadas coisas é tudo certo você não pode achar que isso é o centro do evangelho e de que isso é uma justificação pelas obras mas não tem nada de errado mas todos nós precisamos minimamente compreender culturalmente do que estamos tratando afinal de contas nós viemos para cá para pregar o evangelho para esse país se nos perdermos disso nós vamos continuar categorizando serão negros contra brancos brancos ainda gentile você precisa ser gentil exatamente e nós estamos falando de gentileza e de um suportar o outro nós estamos falando da necessidade de sermos transformados brancos e pretos nós precisamos ser transformados pela graça de Jesus diríamos mais certamente aprenderíamos mais nunca em vão parar para ouvir Robson Aleixo muito obrigada professor muito obrigada pastor muito obrigada você obrigada pelo tempo dispensado obrigada e parabéns a toda a produção todos os envolvidos a todos que pensaram idealizaram esse momento ao Unaspe o nosso muito obrigada por esse espaço por essa condição de estarmos por aqui que resulte em pensar resulte em acreditar agir resulte em amar e se permitir ser amado por Deus que não faz distinção de nenhuma espécie apenas quer nos chamar de filhos um abraço e até quem sabe um próximo encontro e até quem sabe